Respeita a putaria, chegou mano Jeff na voz bebê Essa é pra bater em todos os paredões Chavazca paredão, soneca paredão, pega fita Ela deu baratino, tava ocupada Quando bater a bed eu vou tá na revoada Ela deu baratino, tava ocupada Quando bater a bed eu vou tá na revoada Já que me ligou, deu caixa postal Só pra te avisar, eu tô metendo pau Já que me ligou, deu caixa postal Só pra te avisar, eu tô metendo pau Bota calipau, bota calipau, bota calipau Tão cara de mal, bota calipau, bota calipau Isso, boa, bia, oi Bota calipau, bota calipau, bota calipau Tão cara de mal, bota calipau É pau na pepinha, cabrô, esqueça tudo, esqueça tudo Vá, 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 vai, oi Bota calipau, bota calipau, bota calipau Tão cara de mal, bota calipau, bota calipau Reduz o volume aí, ó Asta nova em seu culto Ativa as coisas, pai, ativa as coisas Daquele jeito Isso, bebê Asta nova é o peste, ideia de gravação, viagem na onda É lá do Baraty, no que tava ocupada Mandou bater a beijo, vou dar na revoada Já que me ligou, deu caixa postal Só pra te avisar, eu tô tacando pau Bê, já que me ligou, não me liga não, filha Aquelas coisinhas mais pra frente Vai, volta calipau Vota calipau, volta calipau Vota calipau, vou tacando pau Asta nova é o peste, bebê Isso, volta calipau Vota calipau, volta calipau Vai, volta calipau Vota calipau Vai, bebê Isso, gostoso Vai, volta calipau Taca calipau Taca calipau Taca calipau Taca calipau Vou tacar no pau Aquelas coisinhas mais pra frente, bebê Daí deu baratino Tava ocupada Quando bateu a beijo Eu vou tá na revoada Eu dei baratino Que tava ocupada Só que ele não imagina Que eu tava na revoada Eu dei baratino Que tava ocupada Só que ele não imagina Que eu tava na revoada Já que me ligou Deu caixa postal Só pra te avisar, bebê Já que me ligou Deu caixa postal Só pra te avisar, bebê É a Duny, bebê